Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dimas, esse daqui é o Morpheu e você está em mais um Invasão HQ. Fique à vontade para deixar o seu like no vídeo, ok? Fica com a gente até o final. Antes de mais nada, porque você pediu, eu vou começar a falar de Amazon Prime, logo mais de Telecine. Então fica ligado aí no canal que a gente vai abrir um leque aí de canais e streams aqui para você, ok? Eu não tenho rabo preso com ninguém, com Netflix, não vendo assinatura, não tenho patrocínio da Netflix, nada demais, ok? Então vamos começar a falar também de outros canais e streams aí. Bom, segue no Instagram e vamos falar dessa série maravilhosa. Se é a melhor da Netflix na atualidade, eu não sei. Eu deixei esse título no vídeo para despertar a sua curiosidade. Você acha que é a melhor série da atualidade? Ó pessoal, a série realmente é muito boa. Eu recomendo demais você assistir Vice a Vice, porque é uma série que trabalha com drama, ação, mistério, suspense. Tem uma moça que se chama Macarena, que ela é condenada ali por um crime, já acontece no primeiro minuto lá da série, né? Você já vai começar a série com ela presa já, na verdade. E ela diz, se diz inocente, depois você vai entender o que aconteceu, o que pode acontecer e tal. Só que essa série é muito interessante, ela prende muita atenção. Eu não assisti todas as temporadas que existem ainda. Eu tenho que terminar. Mas é muito interessante, porque ela conta a história dessa personagem da Macarena e de todo o drama que ela passa dentro da cadeia lá com as outras presas. Ela tem um, digamos assim, um nível de cultura acima das outras presas, né? Então ela desperta ali um pouco de curiosidade por umas, inveja por outras, mas ela está ali, igual qualquer outra presa. E aí o que acontece? O que acontece é que ela vai passando por esses dramas internamente e externamente. Ela tem a família, tem alguns carcereiros ali que tem uma importância na trama, né? E tem ação, pessoal. Tem um universo fora da cadeia. Não é uma coisa que se passa só dentro da cadeia. Por isso que eu recomendo muito essa série, a vice-a-vice. Vai te prender do início ao fim. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vale muito a pena assistir. Simplesmente eu não consigo mais parar de ver. É sério. Eu tenho que dividir meu tempo vendo muitas outras coisas, porque eu assisto muito filme e outras séries também. Mas quase todo dia eu vejo um pouquinho da vice-a-vice. Eu acho sensacional essa série. Vale muito a pena. A trama é muito bacana. As personagens são muito legais. É uma série espanhola. Inclusive tem algumas personagens. Alguns personagens da série La Casa de Papel. Você vai se identificar com isso. E cada presa ali dentro do presídio, lógico, tem uma característica muito peculiar, muito específica. Tem lá a vilãzona lá, que vocês vão ver quem é. A totalmente antagonista. Muito bacana. Vale muito a pena. Vai realmente deixar você muito curioso do início ao fim. Não é novelinha não, pessoal. O negócio é bom mesmo. Pode confiar. E se você já viu o vice-a-vice, o que você achou? Se você está vendo, o que você está achando? Se você está afim de assistir, comenta aí. Indica a série. Vamos fazer tudo isso aí junto. Tudo misturado aí. Beleza, pessoal? Obrigado por ter ficado até o final. É nóis. E até a próxima. Até sábado, hein? Valeu. É nóis. Tchau.